que a Brigada Militar prende dupla por furto e mulher por receptação e tráfico de drogas em Erestim. Na tarde de segunda-feira, uma guarnição da Brigada Militar prendeu dois homens por furto e uma mulher por tráfico de drogas. Guarnições da Brigada Militar efetuavam patrulhamento no bairro Progresso, em Erestim, quando foram informados sobre um furto e uma pistola de pintura, que os autores estavam nas proximidades. As guarnições iniciaram diligências e abordagens de dois suspeitos que indicaram o local onde trocaram o objeto por drogas. As guarnições foram no endereço informado no bairro Progresso e nas buscas foram apreendidas 29 pedras de crack, 11 pinos de cocaína, 5 celulares e R$ 977,50 em moeda corrente. Diante do fato, os homens de 47 e 34 anos foram presos pelo furto e a mulher de 37 anos de idade foi presa por tráfico de drogas e receptação. Todos encaminhados à delegacia de polícia, onde foi lavrado o alto de prisão em flagrante à mulher. Todos encaminhados no bairro Progresso e no bairro Progresso e no bairro Progresso.